O que é o governo constitucional? O que é o governo constitucional? O que é o governo constitucional? 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 independente. Se o partido não puder votar, não puder apoiar, não puder apoiar. Se o partido não puder apoiar, não puder apoiar, não puder apoiar. Se o partido não puder apoiar, não puder apoiar, não puder apoiar, não puder apoiar. Se o partido não puder apoiar, não puder apoiar, não puder apoiar. Se o partido não puder apoiar, não puder apoiar. Se o partido não puder apoiar, não puder apoiar. Se o partido não puder apoiar, não puder apoiar.